Bom, eu sou a Fabiana Beltrame, fui remadora profissional, vamos dizer assim, por 19 anos. Comecei a remar com 15, parei em 2016. E na minha trajetória, eu comecei aqui em Florianópolis, onde eu moro atualmente, no Clube Náutico Francisco Martinelli. E comecei sempre, sem pretensão de ser atleta, na verdade, sempre gostei de esporte, mas nunca foi meu sonho ser atleta. Mas nos clubes de remo, é meio que natural, né? Você começa a remar, já começa a competir nos campeonatos estaduais e tudo. E aí, tomei gosto, me apaixonei pelo esporte. E aí, os objetivos foram crescendo, crescendo. Eu fui me apaixonando cada vez mais, tendo objetivos maiores. Então, comecei assim, bem despretensiosa, né? E aí, em 99, competi no meu primeiro brasileiro. Comecei em 97, em 99, competi no meu primeiro brasileiro. E, a partir daquele momento ali, eu decidi que queria ser atleta mesmo. Compete fazer isso da minha vida. Fabiana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou a remar com qual idade? 15 anos. 15? Isso. Você acha que já é uma idade tardia? Porque, por exemplo, 15 anos na natação, a criança já tem que vir nadando já há um tempo, né? Para essa... Você, no remo, como é que você começa... Como é que foi... Eu tenho curiosidade de saber isso, porque... Sabe o que é? A gente vive em bolhas, né? Então, por exemplo, eu sou nadadora. A gente vive com a natação. Aí, você é remadora. Você vive com... E, no final, o que acontece é que a gente não conhece como as coisas... Os bastidores, digamos assim. É verdade. Como as coisas que não são, a gente não sabe. E eu acho que é isso que é enriquecedor. Se você pudesse contar... Por exemplo, a primeira vez que você... Por que você sentou naquele barco a primeira vez? E o que que... Como que você se sentiu? E quem que te deu aula? Quem te explicou? Precisa ter... Quais são os atributos que precisa ter para aprender a remar? Você aprendeu a remar logo de cara no esquife? Como é que foi? Bom, assim... Eu comecei com 15 anos, como eu falei. E 15 anos, eu considero uma boa idade para começar a remar. Porque tem histórico de atletas que começaram muito cedo e não deram continuidade. Entendeu? O Remo, eu acho que é um esporte que não é necessário começar muito cedo, como outros esportes. E tem casos de atletas que começaram até com mais de 20 anos. Claro que são casos mais isolados, mas que foram para a Olimpíada, são medalhistas olímpicos. Então, assim, o Remo realmente não tem essa necessidade de começar cedo. Tem algumas que cometem com 13, 14, mas antes disso, não precisa. Entendeu? Pode fazer outro... Olha, tem uma pergunta aqui perguntando. Quem te inspirou? Olha, antes de começar a remar, eu era ficcionada. Não era ficcionada, não. Mas eu gostava muito da Nádia Comanetti. Porque eu tinha uma professora, uma professora da escola, que passava todo ano o filme dela na TV. Eu achava linda a história dela, né? Todas aquelas dificuldades que ela passou e a apresentação perfeita, né? O único 10 e tudo. E aquilo era realmente inspirador para mim. Mas depois que eu comecei a remar, eu tinha uma ídola dentro do meu clube, que era a Luciana Bernieri. que ela já tinha sido campeã brasileira quando eu comecei a remar. Ela foi uma desbravadora, assim, do remo, né? Que o remo sempre foi um esporte muito masculino. E naquela época tinha poucas mulheres remando. E ela era uma delas. E eu achava ela uma heroína, assim, porque ela remava, estudava e trabalhava. Ela fazia jornada tripla, quádrupla. Então, ela era minha inspiração, assim. E até hoje eu me inspiro muito nela, né? Até o final da minha carreira eu me inspirei muito nela. Fui bem inspirador. Existe esse mundo que é muito mais masculino? Bom, lá, Natália, eu acho que em geral em todos os esportes tem mais homens que mulheres, né? Ainda hoje. Mas você teve alguma dificuldade em relação a isso? Assim, de preconceito? De falar assim, ah, é o que você está fazendo aqui? Sabe, algumas coisas assim? Olha, a maioria do machismo é velado, né? Aquele que, assim, que o apoio vai mais para os homens, os barcos melhores vão mais para os homens. Aquela coisa, assim, que até hoje acontece. Mas eu lembro que logo quando a gente começou a remar, que começamos eu e uma amiga minha, teve um menino que me falou, olha como me marcou isso. Ah, vieram aqui só para arranjar namorado. Porque era uma garagem cheia de meninos, né? Assim, tinha uns 30 meninos. E tinha uns 5 meninos. Então, aquilo ali me marcou bastante e já começou, começamos com o pé direito no quesito machismo ali, né? Mas isso não me afastou de forma alguma, porque desde o início eu gostei muito do esporte, né? No início a gente fica só no tanque para aprender o movimento da remada, não vai direto para a água, né? E aí depois que aprende ali o movimento da remada, a gente vai para a água, mas num barco escola, que é um barco bem mais largo, assim, que não vira, né? Porque o esquife é um barco bem fininho, que só cabe, só tem a largura do quadril, assim. Então, é bem mais difícil de se equilibrar e tudo. Então, a gente vai nesse barco escola e aí aprende a remar nesse barco até ter capacidade de ir para os barcos competitivos mesmo, que aí é o esquife, o esquife duplo, né? Como você está imbuída do esporte, para você tudo é normal, né? Mas para quem está escutando, ouvindo, talvez as pessoas não saibam o que é o treino no tanque, você falou? Isso, é verdade. O tanque é um tanque com água mesmo, que aí tem... os remos ficam na água, né? Só que a gente fica sentado numa bancada na terra. Então, assim, é fora da água, né? Então, é para aprender mesmo o movimento da remada e sentir a pá na água, né? Que coisa que a gente, na máquina de remo indoor, que é o programa de treinamento que eu tenho hoje, que a gente tem hoje, não dá para sentir esse remo na água. E a técnica não é tão similar quanto a do tanque. Então, o tanque é muito importante, assim, no aprendizado. Não são todos os clubes de remo que tem, mas o Martinelli tem aqui em Florianópolis e é fundamental, assim, para o aprendizado, né? Para um clube, é caro ter isso, esse tanque? É, é um investimento, né? Geralmente, os clubes de remo, principalmente aqui em Florianópolis, são clubes, assim, bem simples, né? E, então, para ter um tanque é... que já vem de épocas mais passadas, assim, onde o remo era mais... era um esporte mais de elite, vamos dizer assim, tinha mais investimento. Hoje em dia, está difícil, assim, de... Tem caído bastante, assim. Sim. E os barcos, esses barcos com os quais vocês treinam e depois vocês competem, pertencem a esses clubes? Isso, pertencem aos clubes, é. A gente não... E são barcos bem caros também, né? Sim. Porque, não... É, não tem... Normalmente, são poucas as pessoas que têm um barco... Eu tinha o meu barco, quando eu... Depois que eu já era uma atleta experiente, eu quis comprar o meu barco, mas, mesmo assim, não era um dos melhores barcos. Era um barco chinês, realmente, só para eu poder treinar. Porque, quando eu fui para o Rio, em 2005, tem uma rotatividade muito grande de provas do campeonato estadual. E nem sempre eu tinha um barco para treinar, o esquife, né? Que eu treinava sozinha. Então, eu preferi comprar meu barco para poder ter sempre o barco à disposição ali para eu treinar. Mas não é o que acontece com muitos remadores. Muitos deles não têm esse barco para treinar e tem que ser disponibilizado pelo clube mesmo. Certo. E aí, como é que é... Eu já frequentei, assim, clube náutico e tal. Como que... Como são... O clube, ele determina as responsabilidades que você tem em relação ao barco? Por exemplo, um adolescente de 15, 16 anos. Como é que funciona isso? Sim, o clube tem toda a responsabilidade sobre os barcos, né? E aí... Não, mas eles responsabilizam também os atletas. Quer dizer, você tem que tomar cuidado. Sim, sim. Os atletas, assim, cada atleta que usa um barco, ele, depois que sai da água, tem que lavar o barco, cuidar, né? Às vezes, tem uma certa malandragem, assim, por parte dos atletas e tal. Mas é sempre pedido, assim, tem que cuidar do barco, porque é um equipamento muito caro, né? Então, cada vez que sai da água, tem que ser lavado, principalmente aqui em Floríba, que a gente treina, que o pessoal treina na água salgada, né? Então, o sal mesmo vai deteriorando o material, tem que estar toda hora trocando ali, fazendo reparos e tudo. Então, é obrigatório fazer essa manutenção de áreas. Eu acho que são barcos que foram concebidos para água doce, né? Para lagoas, para represas, para rios, enfim. Isso, é. Na maioria das partes do mundo, o pessoal rema nos rios, lagos e tal. Agora que está tendo também o remo costal, né? Que são provas no mar mesmo, mar aberto até. Então, agora já tem os equipamentos mais para... E aí, são barcos diferentes também. São barcos mais largos, né? Que não viram com a onda. E aí, são mais fortes também. Mas esses barcos de remo são mais delicados, assim, né? Quanto custa o whisky, por exemplo? Só para a gente ter uma ideia, dar uma ideia para todo mundo aqui. Para uma pessoa ou para duas pessoas, você tem noção? São todos importados ou são fabricados aqui? Então, tem alguns que fabricam aqui, né? Mas aqui no Brasil, eu não sei quanto está. Eu acho que está em torno de uns 10 mil reais. Mas os melhores, assim, do mundo, que são os barcos alemães e os italianos, deve estar em torno de uns 15 mil euros um skiff, né? Um barco individual. E aí, vai aumentando. Imagina até chegar um barco de oito, né? Custa quase 100 mil euros, né? Um barco de oito remadores. Então, é um equipamento bem caro. E aí, os clubes estão muito com essa lei de incentivo, né? Para buscar, comprar esses barcos, porque, realmente, só com o dinheiro do clube, realmente fica complicado, né? Então, tem bastante essa lei de incentivo que os clubes conseguem comprar esses barcos, né? Bom, então, agora você pode explicar para o público o que é o skiff. É o skiff, né? O single skiff, que é o skiff simples, que é o barco de uma pessoa só. Aí tem o... Qual é o tamanho que ele tem? Ele tem o tamanho... 14 metros, se eu não me engano. 14 metros. É pesado? É, tem... Pode ter no máximo... Não, agora... Agora eu até me esqueci aqui. Mas ele... 14 quilos, na verdade. 14 quilos. 14 quilos. 7 metros. Eu acredito que seja. E aí, vai aumentando de acordo... Tem barcos... O skiff duplo, ou a gente chama de duplo skiff, que aí são de dois, e cada remador tem um remo, rema com um remo, e tem o 2 sem timoneiro, que é cada remador rema com um remo só, em cada mão, né? Que é a palamenta simples. Palamenta simples e palamenta dupla. Mas o skiff individual não é aquele que tem, inclusive, a cadeirinha, que nem você faz no seu... Isso, isso é. Aí o skiff individual é obrigado a ter dois remos, né? Porque como é um remador só, aí é palamenta dupla, que a gente chama. Aí o duplo, cada um tem um remo. Na palamenta dupla, cada remador tem dois remos. E na palamenta simples, cada um tem um remo. Aí fica um com o remo do lado direito e o outro com o outro lado esquerdo. Daí vai aumentando, né? Conforme... Aí tem de barco de 2, de 4 e de 8. Os competitivos, assim. E aí são várias categorias, né? São 14 categorias olímpicas. Tem o skiff, o duplo skiff, 4-100, 4... O foro skiff, 8 contimonero, que aí o 8 é só contimonero, né? Então, é um monte de categoria aí que tem várias possibilidades de medalha, né? Nos Jogos Olímpicos. Por isso que os países investem muito nesse esporte também. Ah, é? Então, quais são os países que investem mais, assim? Que gostam disso? Que eles já têm um histórico, né? De remo. Os países da Europa, assim, Itália, Alemanha, Romênia, é muito forte. Está voltando forte agora. Aham. O remo feminino da Romênia é muito forte. Aí, Nova Zelândia agora está muito forte também. Austrália. Os Estados Unidos têm muita tradição de 8, né? Por causa das universidades. Então, eles têm muita renovação de remadores. Toda Olimpíada eles conseguem medalha no 8, tanto feminino quanto masculino. Quase todas. Então, é muito forte também. Então, são mais ou menos esses países. Já a América do Sul, né? A África ali não tem tanta tradição. Não tem nenhuma medalha olímpica. É engraçado, né? Como esse conceito nos Estados Unidos de você fazer com que os atletas pratiquem esportes dentro das universidades. Logicamente, essas universidades, eu acho que não devem ser de ponta em todos os esportes. Elas têm esportes específicos, né? Mas é um meio maravilhoso de você formar um batalhão de... Por que será que isso não é feito aqui? É, eu acho que é perfeito esse sistema deles, né? Mas é uma coisa já muito cultural, né? Eles assim, ó... A gente tem amigos lá agora que são técnicos, né? E eles... Então, os pais colocam os filhos para fazer esporte para tentar conseguir uma bolsa de estudos. Então, assim, às vezes está atrelado. Então, eles se esforçam um monte para serem bons naquele esporte para não precisar pagar uma faculdade. Olha que maravilha! As faculdades maravilhosas e tudo, né? Então, esse sistema deles é muito bom. Porque aí, nesse grande número de atletas é que vem ali a qualidade, né? Você vai lapidando, lapidando e vai achando ali os remadores bons. E isso em todos os esportes. Então, é um sistema, assim, perfeito que... Claro que a gente gostaria que estivesse aqui, mas eu acho que agora, nessa altura do campeonato, para implantar um sistema desses é bem complicado, né? Porque já é muito cultural deles. Nossa, eu acho isso tão maravilhoso. É, fantástico. Inclusive, tem uma... Tem alguns remadores brasileiros que ganharam bolsa para estudar lá fora. Tem a Jana, uma amiga minha, que estudou lá na LMU. Pelo remo, né? Ela conseguiu entrar com o remo. Tem o Francisco também, que estudou, acho que em Boston. Então, inclusive, atletas de outros países conseguem entrar, né? Se forem realmente bons, assim. Então, eles investem bastante. É bacana porque eles abrem, né? Inclusive, portas para pessoas que não são americanos, são brasileiros. Aham. Tem bastante. É. Bom, então, daí, continuando com o barco. Desculpa, viu? Fazer tanta pergunta. Não, tranquilo. Estamos aqui para isso, né? Aí eu vi que você... Você remou muito esquife duplo e quádruplo. Remei. Remei bastante. Assim, o meu barco principal era o esquife simples, né? Mas eu... Remei muito... Na terceira Olimpíada que eu fui, que foi em Londres, eu fui no duplo com a Luana Bartolo, né? Foi minha parceira. Então, esse é... Porque o esquife simples, peso leve, que eu fui campeã mundial, não era uma prova olímpica. Então, para a Olimpíada, ou eu tinha... Eu fui no pesado, né? Nas duas primeiras, que foi Atenas e Pequim. Eu fui no esquife pesado e em Londres eu decidi ir no esquife duplo leve para poder participar na categoria leve. Então, explica para a gente como é que é essa história de peso leve. Porque, para mim, eu só conheço isso na luta, no boxe, entendeu? Eu nem sabia. Não, inclusive... Inclusive, é uma coisa que está acabando. As Olimpíadas de Paris vão ser as últimas que vão ter peso leve. É uma categoria que foi criada para incluir mais pessoas. Porque o remo, realmente, ele... O vigor, a estrutura física conta muito, né? Uma pessoa grande, forte, ela tem vantagem sobre uma pessoa mais baixa e mais magra. Então, essa categoria foi criada para ter... Para incluir mais pessoas nessa modalidade, né? E eu acho uma pena que ela vai ser... Que ela vai ser extinta, assim, nas Olimpíadas, né? Vai continuar tendo o campeonato mundial, tudo, mas nas Olimpíadas não vai ter mais, que é uma pena. Então, ela funciona assim. Para esquife simples, é as mulheres até 59 quilos. Acima disso, é peso aberto, né? Aí é categoria aberta. E os homens, 72 quilos. E no barco de dupla ou de quatro e até de oito, a média do barco feminino tem que ser 57 quilos. Então, você pode ter uma remadora com 56, a outra com 58. A média tem que dar 57. E no caso dos homens, a média é 70 quilos. Também, nesse caso, podendo variar e ir para cima e para baixo. Eu não tinha nem ideia que eles tivessem essa... essa... essa norma, né? Sim. Eu não sabia mesmo. Você vê como é interessante a gente... É, a maioria das pessoas não sabe mesmo. A gente aprende. Não tinha ideia mesmo. É, e aí vai acabar mesmo. E para você... Então, daí você passou a ser peso leve e daí com peso leve você pode competir em Copa do Mundo? Isso, então. Aí, em 2009, até 2008, eu era pesada, né? Competir como pesada. E aí, eu tive a minha filha em 2009 e aí, depois disso, eu decidi ir para a categoria peso leve. Que aí é onde eu me tornaria mais competitiva. Porque eu tenho a estatura menor e eu era mais... Por exemplo, as atletas pesadas de outros países, elas pesam 75, 80 quilos, 85. E eu pesava 67, 68. Então, tinha aí uma disparidade de força e tudo. Então, eu baixando de peso, eu conseguiria... Como eu conseguisse ser mais competitiva, ficar mais... Quanto você mede? Quanto você mede? 1,72. 1,72. É. E aí, por exemplo, eu imagino dentro de um barco, você tem a possibilidade, por exemplo, de ajustar tudo em função da altura do... Tem, tem. Inclusive, tem barco, os barcos também são feitos para categorias de peso, né? Por exemplo, eu usava um barco para peso leve e aí tem os barcos para pesados, assim, tem um intervalo de peso ali que poderia usar um barco ou não. Mas também tem um... O barco, assim, ele tem regulagem de tudo, entendeu? Aqui, a... O grau da pá na água, tudo isso aí afeta a remada. Então, o barco tem que estar sempre regulado e é uma luta, assim, né? Para achar uma regulagem certa para cada remador e tudo. Então, é... Não é só ali botar na água fazer força, tem tudo uma coisa por trás também para sair uma boa remada, sabe? Então, a alavanca também... Já que você está falando isso, Fabiana, e voltando atrás que os atletas, eles têm acesso aos barcos, então eles teriam que ter sempre o mesmo barco para treinar? Sim, se a pessoa está treinando, por exemplo, eu estou treinando por uma regata, eu tenho que remar sempre no mesmo barco, porque vai estar sempre aquela mesma regulagem para mim, né? No máximo, mexer ali no fincapé, que é onde fica o pé, porque geralmente nos clubes, mais de uma pessoa rema aquele barco. Então, fica, de repente, coloca... E como é que faz? E aí, coloca uma regulagem mais ou menos base, né? Para os dois, para os dois poderem remar, mas algumas regulagens são mais fáceis de mexer, como o do fincapé, que é a distância que fica o pé ali do carrinho do trilho, isso aí depende muito do tamanho do remador, porque não são todos os clubes que têm barco para todos, todas as categorias, peso leve, peso médio, peso pesado, então tem que ir adaptando para cada remador, né? Então vai fazendo a adaptação, assim. E quem regula isso? Existe uma pessoa que é especialista nisso? Ou são vocês mesmos? Quem faz isso? Geralmente são os técnicos, né? Que fazem, e eu nunca aprendi, infelizmente, a regular barco, mas acho importante os atletas saberem regular também, até para poder ajudar os técnicos que ficam sobrecarregados, às vezes, né? Às vezes o clube tem um técnico só, tem que regular todos os barcos, então é importante os atletas aprenderem também. Que bacana isso, viu? É. É, você vê, é um mundo que onde... Sim, para quem... Para quem é completamente leigo, você está abrindo portas de um clube, nós estamos entrando, você está... Nós estamos em uma cena de um clube. Sim, é diferente, né? A coisa dos bastidores, assim, que a maioria das pessoas não sabe mesmo, só quem conviveu ali numa garagem de remo é que conhece desses detalhes, né? E aí você tem galpões, né? Onde você guarda os barcos dentro de... Em cima de... Nas prateleiras, né? A gente chama de garagem. É, a gente chama de garagem de remo mesmo. Sim. E aí, dentro dessas garagens tem o lugar para fazer a musculação também, né? Tem a sala de musculação, tem os ergômetros também, que a gente faz muito trabalho físico nos remergômetros, né? Que são aquelas máquinas que simulam o movimento do remo. Então, tem tudo isso aí dentro de uma garagem de remo. Um clube, né? Sim. Falando dos remos, os remos são todos eles do mesmo tamanho, do mesmo comprimento, com a mesma pá? Não, também muda, né? O tamanho do remo também vai de acordo com o remador. Pode ser remos menores, né? Inclusive, a alavanca interna que é... E externa, que é a parte que fica para fora do barco, também muda de acordo com a força do remador, coloca mais curta, coloca mais longa, né? Tudo isso aí varia de remador. Então, cada remo a gente consegue fazer essa regulagem também, né? Os remos também são equipamentos caros, assim. Então, ele tem uma regulagem ali que dá para diminuir, dá para aumentar. Todos eles são de fibra de carbono também, como os barcos de remo, né? Tem barcos que... Que tem barcos de madeira que eu comecei a remar em barcos de madeira, né? Na minha época. Hoje em dia, poucas pessoas ainda remam em barcos de madeira, mas era muito comum. E principalmente aqui em Floripa ainda tem bastante, que são os clubes que têm menos poder aquisitivo, né? Mas no Rio, assim, acho que dificilmente tem barco de madeira, assim. Só os barcos cola mesmo. Ah, eu acho que barco de madeira eu vou contar um segredinho, que não é segredinho, né? Eu tive um Iole. Ah, sério? Ah, Iole é um bom barco para aprender a remar. É. Então, você sabe remar. Estava no mar, estava na praia, né? Então, eu tinha que escolher um dia bem, assim, um mar de... Que a gente chamava... É, a Martáboa. Ah, não. Aí, dava para ir remar. E era... Ah, então você aprendeu a remar, então. Aprendi. Ah, que legal. É, mas... É que... Quando você tem aqueles barquinhos, sabe? Que te dão apoio para uma lancha, alguma coisa, que é aquele que você... Ele tem o casco, né? Arredondado. Em geral, tem um... A proa, a popa, ela dá para botar um motorzinho de... E amarra pequenininho, de barriguinho. Então, os remos daquele barquinho ali, é... Você aprende a remar de uma maneira completamente diferente do que um barco desse, né? Sim. E... E... E barco de madeira, eu acho, assim... Nossa, sensacional. É um charme, né? É. Até o barulho da água é diferente. É, não é. Mas hoje, para a competição, assim, quem rema num barco de madeira já sai muito atrás, né? Porque são barcos bem pesados comparado com barcos de fibra. Sim, sim. Então, mais para treinamento, assim, para quem está começando, eu acho ótimos barcos, sabe? É bom para... Até para o adolescente, né? Para quem está começando ali aprender a dar valor para os barcos mais leves também. E às vezes o adolescente já começa num barco muito bom e aí não tem nenhuma... Não dá nem valor aquilo ali que ele tem, sabe? Então, é importante ele saber que existem coisas abaixo daquilo ali para ele poder dar valor. É. Verdade. Tem que aprender a lavar o barco, fazer manutenção. Sim. Né? Tem que fazer tudo. Montar. É, tem que fazer tudo. É. Isso que também dá muita disciplina, né? Organização, dá responsabilidade. São valores que você vai adquirindo com a necessidade de cuidar daquilo, né? Com certeza. Não, o esporte traz muito isso, né? Eu acho que todos os esportes, de uma maneira geral, de seguir as regras também, de ter disciplina, eu acho que toda criança, adolescente, tinha que praticar esporte para ter essa base, assim, mesmo que não vá ser atleta, né? Mas para ter essa base, assim, de educação. É uma forma de educar também. É. Bom, aí, como nós já falamos bastante de barco, de remo... Aliás, quando você pega um barco desse que tem oito, todos eles, a gente vê na televisão, nossa, é tão lindo, a estética é tão bonita, todos eles têm o mesmo comprimento de remo ou é impressão minha? Tem, basicamente sim. Basicamente tem o mesmo comprimento. Mas, assim, às vezes, um técnico pode ver, assim, tem dois remadores que tem um muito forte, um outro é mais fraco, ele pode fazer... dar uma composição ali de tamanho de remo, mas que não vai aparecer na foto... Mas isso interfere, por exemplo, isso interfere no trabalho de equipe ou não? Não, não. Até muito pelo contrário. Às vezes, ele facilita, né? Porque o... É, às vezes, um remador consegue passar o remo na água mais rápido que outro. Então, ele vai lá, diminui um pouquinho, deixa um pouco mais leve para esse que não consegue e aí ele consegue fazer junto. Então, por isso que o técnico é importante nesse momento também ter essa visão, assim, de compor ali a regulagem de cada bancada para compor o barco, porque o barco tem que ter um conjunto absurdo, né? Porque, imagina, oito remos ali entrando e saindo junto, tem que ser juntinho, porque cada remada que pega separado é um pouquinho que atrasa. E isso em dois mil metros, imagina, quantos segundos não vai perder, né? Se errar várias remadas. Então, é importante estar bem conjuntado. Isso em todos os barcos, de conjunto, né? Todos os barcos, a distância da prova é sempre a mesma? Todas. Aham. De dois mil metros. Isso. Todos eles. E quanto tempo percorre o barco desses, dois quilômetros? Eu fazia em torno de sete e quarenta, né? E aí tem os barcos de oito, fazia em torno de cinco e trinta e cinco, por aí. O barco oito é o mais rápido, no caso, e o meu era o mais lento, porque eu era a remadora de esquife simples e ainda peso leve. Então, a minha prova era a mais lenta de todas. Eu fazia em torno disso, mais ou menos. E você acha, assim, que é lindo um barco de oito, todos fazem a mesma força? Sim, depende da... do nível da prova, vamos dizer assim, né? Porque se você está numa Olimpíada, com certeza todos ali fazem o mesmo nível de força, tem praticamente os mesmos testes ergométicos, né? Mas se você está numa prova de nível mais baixo, aqui no Brasil, por exemplo, tem menos remadores, os clubes acabam pegando uma remadora mais experiente, colocando uma mais novinha, que aí vai ter uma disparidade aí de força e de técnica também, né? Mas isso faz parte também, até para a remadora mais nova pegar a experiência e a mais velha ajudar a mais nova, né? Mas em prova de alta ou não. Você que estava num esquife individual, qual é o nível, qual é o... assim, o músculo ou a parte do corpo mais requisitada no remo? Ah, são as pernas, né? A gente chega com as pernas queimando, assim, perna, glúteo... A perna. É. Mas na verdade, assim, o corpo todo, né? Muito, pega tudo, assim, tudo queima. O ácido lático, no final, é saindo pelas orelhas, como a gente fala. No final de uma prova de... Você não chegava enjoada lá, não? Não, até enjoada, não. Tinha remador que ficava enjoado, vomitava e tudo no final de prova, assim, né? Mas é uma prova bem... Porque, assim, é uma prova que mistura o aeróbico com o anaeróbico, né? Na saída, a gente normalmente dá uma saída muito forte ali de 30 remadas, mais ou menos, e aí depois cai numa batida de prova e no final tenta dar uma chegada, ainda com o que sobrar. Então, chega, assim, destruído no final, né? Tem estratégia, assim, de... Tem, tem estratégia, é mais ou menos essa que... Assim, nas provas de alto nível não tem muito o que a gente fala de cair na batida, né? Batida de percurso, assim. Mas é impossível, impossível não, é difícil um atleta sair e chegar do mesmo jeito, assim, na mesma batida, na mesma velocidade. É normal cair um pouquinho no meio da prova e depois, no final, subir um pouquinho na chegada, né? Então, é assim, dar uma saída muito forte pra tentar já colocar na frente e aí, no meio da prova, ali nos mil metros, no meio da prova, tenta fazer uma prova boa ali, ficar no miolo da prova, sempre vendo teus adversários e no final, tentar dar uma chegada forte ali, se tiver condições, né? Porque eu já vi provas, sabe, Fabi? Eu já vi certas provas que, assim, a estratégia era deixar as outras ir um pouquinho pra frente, ficar pra trás, pra, tipo assim, economizar energia e depois chegava, assim, no meio da prova, começava a aumentar a velocidade e as outras já estavam um pouco mais cansadas e chegava no final da prova e a mulherada lá aí enfiava o pé no acelerador mesmo. Olha, eu vou dizer que eu vi poucos barcos fazendo isso, tá? Mas aí não era nem porque deixavam os outros barcos se cansar. Na verdade, foi um 200 da Nova Zelândia, que eles são tripe campeões olímpicos e no tempo que eles estavam remando, eles não perderam nenhuma prova. Então, eles ganhavam todas as três Copas do Mundo do ano e ainda ganhavam o Campeonato Mundial e de 4 em 4 anos eles ganhavam a Olimpíada. Então, assim, a prova deles, eles faziam a prova deles. Eles saíam atrás, os outros saíam todos na frente e eles vinham na mesma batida, na mesma batida e os outros barcos iam cansando, como você falou, e eles iam passando ali, mas eles não aumentavam, que eles eram tão constantes da saída até o final que eles faziam a prova deles e chegavam muito na frente de todo mundo. Mas esse foi um dos únicos barcos que eu vi fazer isso, porque a maioria dá uma saída muito forte para tentar já botar na frente porque te dá uma vantagem, né? Tu conseguir ver os teus adversários dá uma vantagem muito boa. Se tu ver eles aumentando, tu conseguir aumentar também para não deixar isso passarem, no caso desses dois sempre, eles eram muito superiores fisicamente dos outros. Então, eles conseguiam fazer isso, mas é bem difícil ter essa estratégia. E o vento? Tem vento? Atrapalha? O vento atrapalha muito. Principalmente, para mim, atrapalhava muito. Eu não conseguia remar muito bem na marola. Eu era muito ruim, assim, eu ficava muito dura e muitas vezes eu tive maus resultados por causa da marola, né? Já outros remadores gostariam que tivesse marola porque sabem remar na marola e sabem que outros remadores não conseguem. Então, é uma vantagem para eles. mas o ideal no remo é que a raia esteja lisinha, né? Para realmente dar uma condição de igualdade ali para todo mundo. Mas, é dificilmente uma prova de remo assim, internacional é adiada. Só se tem, realmente não tem condições ou se tem disparidade entre as raias. De repente, uma raia está mais rápida que a outra, né? Tem mais vento e tal, uma está mais protegida, daí eles são obrigados a adiar a prova. Olha, tem uma pessoa perguntando, em uma prova profissional, qual a voga média que os atletas mantêm? O que é voga? Voga é o número de remadas por minuto. Então, a gente... É, todo o treino. É, boa pergunta aí. Então, é uma boa pergunta porque cada... Isso vai depender de cada barco, né? Os barcos maiores, tipo oito, assim, eles têm e quase cem, tem uma... Eles competem numa voga mais alta, tipo 38, 39, sabe? E eu, como eu remava sozinha num barco em peso leve, a minha voga média, assim, era 32. quando eu estava bem ou até chegava 34 quando eu estava muito bem, uma voga média. Mas fica entre isso aí, entre 32 até 38. Tem barcos da Itália que descem de cabo a rabo a 40 porque eles são muito ligeiros, assim, né? Como é que você nos treinos contava isso? A gente tem um aparelhinho que conta... Tem um aparelhinho que conta a voga. Ou, na época que eu estava começando, a gente não tinha, Que na época já existia, mas era muito caro, a gente não tinha, a gente contava no relógio mesmo. A cada 15 segundos via quantas remadas a gente fazia e multiplicava por 4. E aí era voga. Mas, agora, no remo competitivo, assim, a gente tem um aparelhinho que mede a voga, mede a quilometragem também, a velocidade, né? Que é importante. Então, a gente tem já essa tecnologia. E a entrada do remo tem algum ângulo certinho para fazer? Ela tem que entrar a 90 graus com a água, né? Porque se ela entrar um pouquinho já virada, assim, de um ângulo que não seja 90 graus, ela já enforca o que a gente diz, que aí ela entra de facão e o remo não consegue apoiar na água para fazer a remada. então ele tem que... Porque a gente fala que, assim, teoricamente, o remo fica parado na água e o barco vai para trás. Então, a gente para o remo na água e empurra o barco para trás. Então, ele tem que entrar certinho 90 graus ali para ter esse apoio, né? Interessante, né? Tudo mecânico. É, não, e é assim, e é uma busca pela técnica a cada treino, sabe? A técnica perfeita. E aí, num dia, a gente rema super bem, que sai super feliz da água. No outro dia, até o Júlio, que era meu treinador, entrou aqui agora. E aí, Júlio, ele sabe bem que é. O treinador entrou, é esse? Entrou, é. Ele que é o meu sócio. Você que é o responsável por ela ter feito tudo isso? É, os responsáveis. E ele é o meu sócio hoje no Rema Fitness, né? Que a gente tem esse programa de treinamento juntos. E aí, um dia, a gente saia da água super feliz, que tinha remado bem, no outro já saía chorando, porque tinha remado mal. Então, é uma busca constante, assim. Não é aquela coisa que, ah, cheguei na remada perfeita, posso relaxar. Não relaxa nunca, sabe? Eu acho que, como nadadora, também deve ser isso, né? Sempre buscando a técnica perfeita, além do físico, né? Também que é importante. Sim. Sim. Eu acho, assim, que em todos os esportes, as pessoas deveriam ter muita noção de física. É verdade. Você não tem um pingo de noção de física, fica complicado. É. É, todos os esportes requerem realmente... É, um arrasto, entender, enfim, uma porção de coisa, né? Tem que ter... Entender o movimento é uma coisa importante. É importante, gente, Até para saber o que buscar, né? Saber a técnica. Exatamente. E eu acho que isso, assim, lógico que no esporte do nível de vocês, tudo deve ser muito explicado, mas, assim, no amador, eu acho que falta um pouquinho dessa explicação para as pessoas. Sim, sim. É, poderia ajudar bastante, até na correção dos movimentos, né? É verdade. E aí, você prefere remar sozinha ou... Ah, eu preferia remar sozinha, assim, porque eu tinha meus horários, Podia treinar a hora que eu queria e não precisava esperar por ninguém, vamos dizer assim. fui um pouco um individualista até, né? Mas é porque eu tive alguns, algumas parceiras que aí chegavam atrasada ou que, né, faziam corpo mole às vezes, então, quando eu estava sozinha, eu sabia que eu ia dar o meu máximo ali, tanto no treino quanto na competição e era eu e Deus, né, ali naquele momento. Mas também tive algumas parceiras muito boas, gostei de remar alguns barcos também, mas eu gostava muito de remar sozinha. É engraçado porque eu sempre falo assim, quando um esporte, digamos assim, individual, né, eu acho que, assim, tem umas características interessantes, por exemplo, a natação, não é que seja solitária, mas ele é introspectivo. Então, você está com você durante duas, três horas, você e você, apesar de você ter os seus colegas e você sociabilizar e dar risada e falar e no intervalo de 15 segundos, né, mas é um esporte que é um esporte introspectivo, né, eu acho que, então, a busca, você talvez tenha alguma característica, assim, por gostar de remar sozinha. Sim, sim, e o remo, a gente tem os dois, né, tem o individual, que ficava também horas na água remando sozinha e tinha também, no caso do, né, dos barcos maiores, também um esporte de conjunto. Então, assim, às vezes eu ficava muito tempo remando sozinha e aí tinha uma competição no clube que eu tinha que remar com outras meninas e era difícil para mim entender, assim, que eu tinha que socializar mais e dar mais toques, assim, por já ser mais experiente e às vezes não entrava aquilo na minha cabeça e eu poderia ajudar muito mais do que eu ajudei, até reconheço isso, mas é porque realmente eu fiquei tanto tempo remando sozinha que era automático já aquilo ali para mim, né, difícil de mudar, assim, de uma hora para outra. É diferente mesmo. Mas eu acho que até o nível de exigência você transfere, né, precisa tomar cuidado, né, eu quero dizer, quando você faz um esporte sozinho, a responsabilidade é toda sua. Sim. Não tem como você transferir essa responsabilidade. Isso. Mas no esporte em equipe, eu acho que tem sempre essa transferência, querendo ou não. É verdade, é verdade. É muito isso. E aí tu não consegue E às vezes as pessoas tinham dificuldade em lidar com isso. É. Eu tinha dificuldade mesmo de lidar com isso, é verdade? E até hoje é assim? É, hoje eu não remo mais, né? Ah, você não remo mais nem mesmo como master, nada? Você não participa mais? Por enquanto, não. Ainda pretendo competir aí umas provinhas master, mas por enquanto ainda não deu. assim, eu moro um pouco longe dos clubes aqui. Em 2021, eu cheguei a remar umas provinhas pelo Martinelli de novo, mas aí, meio contramão aqui pra mim. Mas eu gosto, tenho saudade sim, quero, até esse ano vai ter um mundial master, vai ser na África do Sul. e há uns dois anos atrás, eu e meu marido, a gente, vamos, vamos, não sei o que, vamos começar a treinar, mas acabou que chegou e a gente não foi. Mas, de repente, para os próximos anos, a gente pensa melhor nisso e vai. Porque todo mundo fala que é maravilhoso, assim, que é um clima totalmente diferente, né, do mundial de idade, como é que fala, de sênior, né? Absoluto. Absoluto. Isso, é. Do esporte. É, falam que é muito legal e a quantidade de atletas é muito grande e sempre quando eu vou lá na Martinelli, o pessoal fala, ah, tem que vir pra gente ir pro mundial e tal, porque é inesquecível, uma experiência bacana e tal e quem sabe um dia aí eu vou também. É, é um esporte assim, agora falando do master, que é dividido por faixas etárias, como é que funciona? Isso, são as faixas etárias, é, começa nos 27 anos e aí é 27, aí eu não sei exatamente as idades, mas é 27 e aí tem, tem Master A, Master B, Master C e aí tem, nos barcos tem que fazer a média de idade. Então, por exemplo, uma pessoa de 27 com uma de 45 dá um Master B. Tô chutando aqui, não sei direito, tá? Exatamente aí as faixas etárias eu não sei, mas eu sei que começa com uns 27 anos e vai indo, né? Inclusive, a gente tem um remo, um remo, o seu Odilon, que é aqui do Aldo Luiz, né, de Florianópolis, eu acho que ele tem uns 85 anos e compete até hoje com o Gás, Master. É, bem bacana. eu quero perguntar isso, se existe, por exemplo, essa longevidade, né, dentro do remo, porque você sabe que na natação abriram até a faixa sem mais, sem mais. que bacana. É, bacana mesmo. Muito bacana. E no remo também tem essa longevidade? Tem, tem também. Deixa eu só agradecer aqui o Itotuzi Paulo. Ah, o Paulo, valeu Paulo. Tem, tem essa longevidade, sim, e é bacana. Até no, não só nos campeonatos de, na água, mas também na, de Remindor, né, que tem campeonato mundial de Remindor, também tem. Tem, tem também, tem. Tem. que legal. E até na, no ano de pandemia foi online, né, o pessoal mandava vídeo fazendo, e aí, pôde continuar tendo esse campeonato, inclusive, na pandemia. então foi bem bacana, Mas como é que organiza isso? Não entendo. Porque aí, como é um número que fica gravado na máquina, né, um tempo ali que você faz dos dois minutos, aí você manda o vídeo, manda a foto do visor, e aí consegue competir. E aí, eu acho que a final foi simultânea com os atletas ali conectados pela internet mesmo, e aí foi um evento bem bacana. e deu tão certo que eles continuaram no modelo híbrido agora. Então, as eliminatórias podem ser feitas pela internet, assim, e depois, lá na final é que vão se encontrar. Então, é bem bacana. E aí, todo mundo pode participar, inclusive atletas que não tem clube, tudo, pode ir, uma pessoa que faz o Remo Fitness, por exemplo, quer participar, pode participar no ano que vem e tal. Então, é bem legal. Ah, e nossa, dá uma acessibilidade bem grande, né? Bem grande, é. Bem bacana. Eu não quero te incomodar, se você tiver... Não, não, meu filho que veio aqui agora... Bonitinho. Que idade ele tem? Ele está com quatro anos. Ele nasceu em 2018, depois que eu já tinha parado de remar. Aí, eu tenho uma menina de 13, a Alice, que estava comigo no pódio lá no Mundial, até tem a foto dela aqui, de um azulejo que eu ganhei da carteira. Ah, sim, sim. E agora, já está grandona, tem um pequenininho de quatro anos. E escuta, teu marido também é esportista? Meu marido era remador também, a gente se conheceu aqui, e aí nós remamos juntos no Vasco, no Flamengo, só que ele é um pouco mais velho que eu, então ele parou um pouco antes, e aí deu uma prioridade maior aí na minha carreira, mas ele é medalhista pan-americano, competiu mundial também, diversas vezes campeão sul-americano, tem bastante título. é bacana porque daí isso faz com que você tenha uma, digamos assim, uma cultura dentro de casa, do esporte, e que você pode transmitir isso para os seus filhos. Ah, com certeza, que já, a minha filha mais velha está jogando vôlei agora, e o Davi faz futebol, faz jiu-jitsu, adoram, adoram esportes. Então, o que é isso? A Alice mesmo, ela viajava para cima e para baixo com a gente, né, então ela, ela viveu muito essa história, né, apesar de não lembrar, porque ela era muito pequenininha, lembra mais dos últimos anos ali, mas ela, ela gostava bastante dessa vida, assim, de, quando, logo que eu parei de remar, ela falou que eu tinha que voltar a remar, inclusive, para, para ela continuar viajando com a gente, sabe, que ela gostava, que ela, ela era tipo uma mascotinha, assim, da, da equipe, sabe, era muito bacana, era uma vivência bem, bem legal, assim. Tem isso também no Master, né, essa interação, integração entre família, o fato de você acompanhar a vida dos seus colegas, sim, por exemplo, eu tomo Master há 30 anos, eu conheço as pessoas já há 40, então é muito gostoso você ver, né, que a pessoa, você acompanha o desenvolvimento, a vida da pessoa, né, sim, se conhece a fundo, né, é legal. É bacana isso, é gostoso, é assim, digamos, é aconchegante, sabe, o fato de você vai lá, vai encontrar aquelas pessoas, né, deve ser bem legal mesmo. E Fabiana, qual é o exercício, você faz alguma complementação de exercício para se preparar direito ou fazia? Para ir para... a gente fazia bastante musculação, bastante musculação, tanto musculação de força, né, que é aquelas com poucas repetições, muita carga, quanto de resistência, que é menos carga e bastante repetições, muitas repetições mesmo, a gente fazia também. Então, tinha bastante esse trabalho físico e eu, como era peso leve, eu corria bastante também para perder peso, né, que estava sempre ali lutando contra a balança, então, corria bastante também e o pessoal tem... hoje em dia, o pessoal tem pedalado bastante também. Ah, pedalado também. É. É um bom treino, assim, de recuperação também, né, para não ficar só na água também, que às vezes é cansativo, né, porque na água tem a questão toda técnica ali, mental também, e aí para dar uma esparecida, dar uma mudada também é bom. Eu te perguntei do vento, mas e o sol também? Não incomoda? Sobretudo, assim, nos treinos? Ah, o sol também, né, às vezes eu, como eu remava no rio, às vezes treinava ali com sol de 40 graus, nossa, não era fácil, mas, às vezes ia para lugares, assim, quentes também, competia em lugares muito quentes, tipo a Bulgária, nossa, a Bulgária era 40 e poucos graus, competia no meio dia. Nossa, que forno! É, não, muito quente, então, o atleta tem que estar preparado para isso, né, porque a competição do remo, ela vai desde as 8h30, 9h da manhã até 1h da tarde, ali, 2h da tarde, dependendo da competição, se tem muitas provas, vai mais ainda, então, pode ser... Ah, me fala um pouquinho dessas provas, assim, Fabiana, como é que é, por exemplo, você tem que participar de uma eliminatória, depois participa, como é que funciona isso? Isso, depende muito do número de participantes, né, mas, geralmente, assim, tem a eliminatória, e aí, se tiver muitos participantes, tem umas quartas de final, e aí vai, se classifica para as quartas de final, depois semifinal e final. Se não, tem a eliminatória, vai para a semifinal, e tem a repescagem para quem não passou na eliminatória, né, que aí é uma segunda chance para... Tem a repescagem, né, que é uma última chance ali para quem não conseguiu passar. E aí vai para a semifinal, e aí, e aí são seis barcos na raia, né, diferente da natação, que são oito nadadores, né, na raia são seis. Então, geralmente, assim, passa... E quantos dias isso leva para chegar até a final? Olha, em Copa do Mundo, que são eventos que têm três Copas do Mundo por ano, e aí tem o Mundial, que é... As Copas do Mundo duram só um final de semana, então, compete às vezes de manhã e à tarde e no outro dia, ou sexta, sábado e domingo. As Copas do Mundo são assim, né? Mas no Mundial fica durante uma semana, porque aí eles dão um descanso entre a eliminatória e a semifinal, eles dão um dia de descanso. Mas nas Copas do Mundo é um dia seguido do outro. Na Olimpíada também é que nem o Mundial, tem esse descanso entre as provas, né? E, Botão, o que você pode contar sobre a diferença dessas três Olimpíadas das quais você participou? Ah, foram Olimpíadas bem diferentes, assim, a primeira, Atenas, que foi um sonho, assim, né? Porque a primeira Olimpíada, nossa, coisa de outro mundo, assim, e também eu... em Atenas eu fui a primeira brasileira a competir no remo nos Jogos Olímpicos, né? Então, teve muita, assim, mudou bastante, assim, eu me tornei de uma desconhecida, comecei a dar entrevista e comecei a ser reconhecida, assim, pelo ser atleta e tal, então, foi uma mudança bem drástica, assim, na minha vida, sabe? Mas foi uma Olimpíada, assim, que eu lembro com muito carinho, pô, a primeira a gente nunca esquece, né? Mas a organização realmente não foi das melhores, assim, a gente chegou lá, ainda tinha coisas a serem feitas e tudo, não estava tudo terminado, mas sabe que, né, tudo é atleta deslumbrado, aquela coisa toda, nem percebeu, né? Já Pequim, não, Pequim era aquela perfeição, né? Estava tudo pronto já meses antes, que a gente chegou lá, aquelas coisas altamente tecnológicas e tudo perfeito, e também foi muito bem organizada, assim, e Londres também, como foi a minha última, também foi ótimo, assim, em Londres a gente não ficou na vila, né? Porque o remo geralmente é longe do lugar onde são as competições, porque tem que ter a raia de remo, então a gente ficou no alojamento da Universidade de Eton, onde foram as provas, e aí não ficou tanto como se fosse a Olimpíada, parecia mais um campeonato mundial, assim, porque a gente só via o pessoal do remo mesmo, sabe? Diferente das outras, que a gente tinha mais contato com outros esportes, assim, aquela interação, que é o legal da Olimpíada, né? Esse que é o bacana, assim, de você ver vários esportes, várias modalidades, vários países diferentes. Mas todas foram... Eu tenho uma curiosidade, por exemplo, você chega lá, lá na Grécia, em Atenas, e aí o barco não é seu, o barco... É alugado. É alugado. É alugado. Nos lugares onde a gente vai, normalmente os barcos são alugados, principalmente, assim, se a competição é na Europa, e o pessoal, os atletas são da Europa, às vezes, eles levam os barcos, né? Deles lá, porque é tudo perto lá, eles levam na carreta e tudo. Mas atletas de outro continente, assim, normalmente a gente aluga dos barcos que a gente tem. Você aluga de quem? De particulares ou você aluga do... Não, aluga do próprio... Não, aluga do próprio fornecedor de barcos, que no caso nosso era o Felipe. É, o Felipe que é uma fábrica italiana, né? E aí alugava com eles. E aí tem outros barcos, o Impacher, que são alemães também, que muitos... Os dois são os mais usados, né? Assim, nessas competições de alto nível. O Impacher, que é alemão, e o Felipe, que é italiano. Mas vocês não correm o risco, por exemplo, de pegar um barco que apesar de ser da mesma categoria, talvez não seja tão bom? Como é que faz, tem que passar, que nem eu penso em corrida automobilística, tem que passar numa... Numa... Niso 2000, sei lá. Um cara lá na seleção que vai verificar se está tudo de acordo. Como é que funciona? Ah, isso de... A questão do barco, assim, pode acontecer erro de chegar ao barco de categoria errada, já aconteceu algumas vezes, e aí tem que dar... O fabricante tem que dar um jeito ali, manda trazer outro e tal, faz alguma coisa, porque... E os remos também, muitas vezes já aconteceu de vir o remo errado, né? Para competição, e aí já muda tudo, remo errado, o barco errado, já muda toda... Porque você está acostumada com uma técnica da remada num tipo de barco, e aí muda, já é totalmente diferente. Mas a questão do... Os barcos têm um peso mínimo, né? Que tem que ter. E aí, depois da prova, os barcos são pesados, escolhem alguns barcos para serem pesados, e aí, se eles estiverem abaixo daquele peso, você é automaticamente desclassificado. Não pode... Tem que ter um peso mínimo ali, porque com a tecnologia de hoje em dia, eles conseguem fazer barcos cada vez mais leves, né? Então, dando vantagem para essas pessoas. Então, tem que ter um peso mínimo ali para cada barco. Muito interessante, viu? Essa... Esse bastidor, que a gente nem vê, mas a gente nem sabe. Como é que pesa esse barco? Ah, é uma balança especial, assim, que tem... Que fica em dois cavaletes, assim, e aí coloca o barco ali, e aí pesa, bem tranquilo. Tá. Mas, eu imagino, do ponto de vista psicológico, o cara treinou durante três anos, chega lá e tem um barco errado, ou tem um remo que não corresponde. É. É uma ducha de água fria, hein? Aconteceu comigo no Mundial, que eu fui campeã Mundial, eu cheguei lá, o barco estava lá, mas os remos não tinham chego. E aí eu cheguei, tipo, com bastante antecedência lá, né, foi na Eslovênia, e aí, pô, já fiquei desesperada, né, porque eu, eu, assim, sou meio... Eu não consigo me adaptar bem às coisas novas, assim, tem atleta que chega, ah, não, pega um remo novo e já se adapta logo. Eu não, eu estava muito acostumada com aquele remo, e o remo chegou errado. E aí comecei a testar vários remos para ver se eu, se eu me adaptava e tal, e todos, era uma porcaria, assim, não conseguia remar com nenhum. E aí já começava a dar aquele nervosismo, assim, nervosismo. E aí o, o técnico, falando com o pessoal para trazer o remo certo e tal, e aí, finalmente chegaram meus remos, assim, um dia antes de começar a competição. E aí consegui ainda dar um treininho com aquele remo, só um pouquinho, amor. E aí consegui dar um treininho com aquele remo, e aí ainda consegui classificar na eliminatória. Mas foi um sufoco, assim, fiquei muito nervosa, porque, pô, eu tinha treinado muito para aquele momento ali, imagina. meu Deus do céu, que desespero. É igual o negócio da vara lá, da Fabiana Muri, que sumiu a vara dela, parece também. É uma coisa mais ou menos assim. A Carla Moreno, a Carla Moreno, que foi triatleta, um dia antes que ela estava embarcando, roubaram a bike dela. Nossa, olha só que absurdo, né? É, vai competir como assim, né? Não tem como. Você imagina empatar toda a tua vida naquilo, o dinheiro que envolve, né? E aí, de repente, vocês, remadores, como é que funciona do ponto de vista? Vocês têm patrocínio? Vocês têm alguma coisa assim? Olha, geralmente, a gente tem a ajuda do clube, né? Que a gente compete pelo clube nos campeonatos, assim. E depois que eu já tive, assim, mais resultados, eu consegui patrocínios de furnas, tinha uma, de material esportivo, Adidas, consegui alguns patrocínios, mas é muito difícil, né? Porque o remo é um esporte que não traz muito retorno midiático, assim, né? Não aparece muito. O que ajudou bastante também foi a... o exército, né? Que eu era do... era terceiro sargento, né? Da marinha. Então, isso aí ajudava bastante também, esse projeto que eles têm. Bolsa Atleta também ajudava bastante. Então, tudo isso vai somando e vai ajudando a gente. Porque eu... No Rio, eu não estava em casa, né? Eu tinha... Eu estava fora da minha cidade. Então, tinha aluguel, tinha alimentação, tinha tudo ali fora, diferente dos atletas que já moravam ali no Rio, que era mais... que era mais tranquilo, né? Que cada um morava na sua casa e tudo. Então, era importante ter esses apoios, né? Você acha que hoje em dia cresceu o número de mulheres que agora estão remando? Cresceu, cresceu bastante. Em relação à minha época, cresceu muito, né? Tem bem mais meninas. Ainda é um número menor do que de meninos, mas já é bem maior do que na minha época, com certeza. E o que eu gostaria também de ver um dia de conversar com alguém paralímpico, do remo. Deve ser... Deve ser uma atuação incrível, né? Que tem que ser feita no barco. Sim, a gente tem... Aqui em Floripa, a gente tem a Josi, né? Que é medalhista de bronze da Paralimpíada. E ela tem 46 anos, vai tentar a Olimpíada de Paris também. Já participou de três Olimpíadas. E é uma... Assim, uma superação incrível deles, né? Inclusive, a prova deles era uma prova de mil metros, que a prova deles dura um pouquinho mais, porque eles têm limitações de movimento. E agora, nas Olimpíadas de Tóquio, já foi de dois mil metros. Então, a prova deles duplicou de tamanho. Então, olha a dificuldade maior ainda que eles têm. Eu achei que foi um absurdo esse aumento da prova deles, né? Mas fizeram mais por uma questão logística de largada, do pontão de largada, da chegada, do que pensando nos próprios atletas, né? Que foi um aumento grotesco, assim, da prova deles. Então, mais superação ainda que eles têm que ter. Aí a gente tem a Cláudia Santos, que foi campeã mundial. Tem o Jairo e a Daiane. Tem vários nomes que a gente tem bons resultados aí. Bacana isso, né? E você, é uma coisa triste, porque a gente não conhece. É, é verdade. Fizeram a história do esporte e outras pessoas que a gente não conhece e que fizeram a história também do esporte no nosso país são os treinadores. Sim, sim. Você deve ter cinco, meia dúzia de treinadores superestars, né? O resto que foram pessoas que construíram e colaboraram e fizeram a história do seu devido esporte, né? No Brasil, a gente mal conhece. É verdade. E eu acho que eles deveriam ganhar medalha também, né? Porque se não só tem eles... Parece agora que instituiu-se, né? Digamos assim, subir no pódio com o treinador, o que eu acho fantástico. Fantástico, com certeza. E é o certo. É o certo. Porque faz parte da equipe ali, né? Não tem como chegar em nenhum lugar sem um treinador. É muito difícil, né? Exatamente. Então, a todos os treinadores eu tenho maior reverência, porque são pessoas que formaram não só o atleta, mas o cidadão, né? Sim, sim. Eu tenho muito muita gratidão, assim, por todos que passaram na minha vida. Desde lá do professor da escolinha que me ensinou a remar até o último ali que ficou comigo. Então, são todos heróis, assim, né? Sobretudo no remo, que é um esporte assim, os técnicos de remo são muito exigidos nos clubes de remo. Eles são os primeiros a chegar, os últimos a sair, eles regulam o barco, eles fazem de tudo um pouco. Então, realmente, eles têm que ter uma força de vontade como o dos atletas mesmo, sabe? não são valorizados. É, muitas vezes não são. No remo, aqui no Brasil. É uma coisa assim, na mídia, não, sabe? E nem financeiramente também, nem financeiramente. Nem financeiramente. Sabe, eu vou falar uma coisa, Fabi, eu conheci meu trabalho, eu cheguei a ver treinadores que fizeram a história que estão um perrengue que você não faz ideia. Olha só, é uma coisa assim, lamentável. É absurdo, né? É lamentável, lamentável mesmo. Oi, Patrick, boa noite. O Patrick é da Swing Channel e ele é, ele é Remapado. Ah, tá bacana. Mas campeão, a Capamato e tudo, bem-vindo. Olha, Fabiana, eu sei que você tem sua família, você gostaria de explicar ou falar outra coisa. Alguém tem perguntas a fazer? Porque eu acho que eu suguei, assim, você é o máximo. Não, eu acho que não tem mais nada para adicionar, não, acho que foi muito completa. E se alguém tiver alguma dúvida depois, pode mandar também lá pelo Instagram. E se quiserem saber um pouquinho mais do programa Remofitness, seguem lá o meu perfil, o perfil do Remofitness também, arroba Remofitness, que não é só... Você quer falar alguma coisa sobre isso? Ah, inclusive, já que, né, estamos aqui, vamos falar então um pouquinho desse projeto meu e do Júlio, é um programa de treinamento de Remendor, para pessoas não atletas, para pessoas que querem manter a saúde mesmo, é um esporte muito seguro, não tem impacto para todas as idades, então é muito bacana. Nós temos alunos agora do Brasil inteiro, porque tem máquinas agora em boxe, crossfit, em academias, está bem mais pulverizada essa prática, então é um programa de treinamento feito pelo Júlio, que é um técnico super renomado, que está lá nos Estados Unidos agora, então quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra lá no Instagram, dá uma pesquisada, tem a página também remofitness.com.br e dá uma olhadinha lá, é um programa de treinamento muito bacana, não é só para atleta, tem para iniciante, intermediário e avançado, mesmo para quem nunca remou, dá para começar a remar também, que é um esporte lá. E isso de repente pode ajudar as pessoas a saírem um pouco do sedentarismo, né? Com certeza, é um esporte que é muito seguro, ele é muito democrático, vamos dizer assim, porque o remo, se você não tem muito condicionamento físico, no remo indoor, você não vai conseguir fazer muita força, então à medida que você vai ganhando a força, o condicionamento físico, você vai melhorando e vai conseguindo treinar melhor, então pode começar desde quem não tem condicionamento nenhum, até quem já é atleta e tudo, inclusive tem vários atletas que complementam seus treinos com o remo indoor, é muito completo, muito bacana, todo mundo devia dar uma experimentada para ver como é que é. Ah, eu gostaria, eu só preciso achar um. É, ver alguma academia aí que tem para experimentar. É, mas eu, vira e mexe, eu sigo as suas, as suas aulas, e eu acho super interessante. É, bacana. Fabi, super obrigada. De nada, imagina. Obrigada pelo tempo que você disponibilizou para a gente, obrigada por toda a explanação e explicação e tudo mais, pela paciência, pelas perguntas que eu fiz. Imagina, eu que agradeço o convite, foi muito agradável, foi muito bacana. Vem cá, dá um oi, ele está louco para dar um oi aqui. Oi, tudo bom? Você também rema? Dá uma remadinha, né, na máquina, né? Tá bom, querida, olha, muito agradecida, gente, muito obrigada, por terem acompanhado. Obrigada, foi ótimo, obrigada, foi ótimo, adorei. Tchau, tchau, boa noite.